A primavera chegou. O Amaro de Oliveira tem imagens lindíssimas para a gente comemorar essa estação. Vamos ver. Em Maringá, elas se apresentaram ainda durante o inverno e deram um colorido especial ao verde da cidade. A primavera começou oficialmente às 4h50 da madrugada desta segunda-feira e deve marcar presença com algumas mudanças no tempo, segundo o climatologista da UEM, Leandro Zandonade. A gente deve ter aí uma redução dessa temperatura em função da volta das chuvas. As chuvas devem começar a retornar com maior frequência, principalmente a partir de meados de outubro. Agora, no início da primavera, ainda deve ser uma situação de mais secas, continuando aquilo que vinha acontecendo, com chuvas acontecendo de modo esparso ainda. A estação mais florida do ano começou com temperaturas mais baixas no Paraná. Situação até típica diante de um inverno quente, com temperaturas que beiraram a casa dos 40 graus, principalmente na região norte do estado. 2019 está sendo o ano mais quente desde 1976. Como as temperaturas estiveram acima do esperado para o inverno, possivelmente essas plantas devem ter desabrochado um pouco antes, já que essas temperaturas estavam elevadas, estavam com temperaturas parecidas mais mesmo do que acontece na primavera. Então, isso pode ter, sim, adiantado esse processo de florescimento dessas plantas. Zandonade ainda falou sobre os fenômenos que influenciam as mudanças no clima. Basicamente, durante todo o ano de 2019, nós tivemos um El Ninho atuando de maneira muito fraca, mas isso aconteceu somente até meados de julho. De lá para cá, a gente não tem nem o El Ninho nem o Laninho atuando. A gente tem uma condição de neutralidade, sem atuação de nenhum dos dois. O que tem influenciado mesmo, principalmente a partir desse meio do ano para cá, principalmente nessa condição de redução das temperaturas, ou melhor, de redução das chuvas, é justamente águas mais frias no Oceano Atlântico que banha aqui o Brasil. Então, a gente tem águas mais frias nessa região do oceano e isso tem contribuído para os bloqueios atmosféricos. Esses bloqueios atmosféricos que entram no interior do Brasil, ali permanecem e não deixam as chuvas entrarem, não deixam os sistemas que trazem chuva entrarem na nossa região. Tá certo. Então é isso aí. A primavera já está aí. Eu não acredito que vai fazer tanto calor que nem fez esses dias, nem no verão. Estava totalmente fora, desregulado o negócio aí. Deixa eu falar...